Bom dia! Já agora, quero pedir a quem está a ver, deixe-me lá acertar aqui que a câmera estava desnivelada, quero pedir a quem está a ver se me diz que está tudo bem com o som, porque eu não tenho o telefone, perdão, tenho o microfone da câmera ligado e não o microfone exterior, que houve aqui um problema. Portanto, se me disserem que está tudo assim, a gente prossegue já com isto, ok? Bom, deixe-me acertar aqui também o meu guião, o meu teleprompter, como costuma dizer, o teleponte, para irmos à edição de hoje e eu quero lembrar a vossa excelência que este canal, A Cor do Dinheiro, que bateu um recorde ontem de seguidores, 283 mil na página profissional, um milhão de pessoas alcançadas esta semana, com os vídeos desta semana, quero dizer que este canal tem uma parceria com a malta da Prozis e você já sabe, cada vez que for lá ao site, quando quiser fazer compras, na saída, no checkout, tem lá uma caixinha que diz código promocional. Você, para não ser previnho, vai lá e escreve Camilo, leva logo com desconto 10%. E depois, ainda há aquelas promoções especiais desta semana que têm a ver com uma cadeira, mas enfim, daqui a pouco já coloco isso aí. Bem, feita a devida referência, vamos então ao programa de hoje. Vamos começar, naturalmente, pelo período das ordens do dia. Eu vou começar por um tema que tratei aqui ontem e cuja informação estava incompleta. Eu não sei se reparou, está tudo bem que eu sou, não está? Eu não sei se reparou, mas ontem disse aqui que o Ministério Público tinha mandado escutar, seguir e investigar dois jornalistas. Parece que não foram dois, foram quatro. E eu tinha dito aqui que nós, na nossa classe, não estamos acima dos outros. Portanto, um juiz pode mandar escutar um jornalista, como pode mandar escutar um Primeiro-Ministro, como aconteceu, não é? Com José Sócrates. E não sabemos se não aconteceu com outros. Mas enfim, isso é outra história. O ponto é este, é que ontem a informação que eu tive estava incompleta e eu quero acrescentar qualquer coisa ao que disse ontem. E o que quero acrescentar é muito grave e é muito importante. Porquê? Porque justamente a diferença é que não houve juiz nenhum a mandar, ou melhor, a validar aquelas cutas e aquela perseguição. O que aconteceu foi que houve um procurador, uma procuradora, não sei, que ordenou à Polícia Judiciária que seguisse os jornalistas, tirasse fotografias, escutasse, andasse a ver mensagens. Isto tem um nome. É crime. Ok? Ontem a informação chegou-me como se tivesse havido um juiz no processo. Afinal, fiquei a saber ontem, ficámos todos a saber, que não houve juiz nenhum. Foi livre arbítrio de quem achou que devia ir mandar investigar, que é para saber quem é que andava a dar informações aos jornalistas do caso Eto'Opeira. Bem, isto é de uma gravidade extrema. Porque isto é regressar aos tempos da PIDE. Só que a PIDE fazia isto, não é? Os mais novos não sabem o que é que isto é. Polícia Internacional de Defesa do Estado, Direção-Geral de Segurança, não é Direção-Geral de Saúde, Direção-Geral de Segurança. A PIDE fazia isto. Bom, a PIDE passava por cima de tudo quanto é Estado de Direito e fazia perseguição e investigação a pessoas. Ora, isto é muito mais grave, porque não é um outro órgão qualquer, são os órgãos de justiça, percebe? O Ministério Público é o advogado do Estado, como se costuma dizer na faculdade, não é? Ora, nós não podemos ter o Ministério Público e a Polícia Judiciária envolvidas em buscas, investigações e perseguição a pessoas sem um juiz pelo meio. Porque senão isto é mesmo isso, perseguição. Portanto, aquilo que eu disse ontem, da nossa classe não pode ficar acima dos outros, é verdade, só que neste caso não é isso. É muito mais grave. Bem, e eu gostava ontem de ter ouvido a Senhora Ministra da Justiça publicamente, que ela abre a boca por tudo e mais alguma coisa, não é? Ter-se pronunciado sobre isto. Mas, eu gostava de ter ouvido ontem o Senhor Presidente da República, que é também outra pessoa muito exímia em comentar tudo e mais alguma coisa de forma rápida, gostava de ter ouvido sobre isto. Até porque o Senhor Presidente da República, como V. Exª sabem, já foi diretor de um jornal, no caso o Expresso, e já foi jornalista. E também já foi administrador do outro jornal, onde eu comecei a minha vida profissional, aliás, exatamente um dos jornais que comecei a minha vida profissional, chamado Semanário. Aliás, ele ainda lá estava quando eu entrei para o Semanário, como estudiado. Bom, portanto, nós vamos ter que prestar em cima disto, e agora não venham dizer que é exagero de jornalistas, porque não há, isto tem de ser devidamente investigado. E vou dizer mais, se se provar que aquilo tudo foi feito contra a lei, eu espero que o Procurador, ou quem mandou fazer aquilo, vá para o olho da rua. Porque nós não podemos ter agentes judiciais, perdão, judiciários, a calcionar crimes. Ponto seguinte, e vão dois meses em estado de emergência. Já tinha pensado nisso. Dois. Nós vamos vivendo de renovação do estado de emergência, em renovação do estado de emergência. Está ali um gaio numa árvore. O pássaro já é uma coisa linda. Está satisfeito? Gosta de viver em estado de emergência? Hum, dá um jeitaço do caraças a governos, não dá? Particularmente a este, que gostam de ver as suas liberdades limitadas, não é? Aliás, já vamos ver a seguir a coberta de que é que se fazem coisas com estado de emergência. Gosta? Porreiro pá! Eu não gosto. Foi para isto se fez a democracia. Vamos lá. Ponto seguinte. O tweet do médico, julgo que é médico, Nuno Freitas. Então já lhe vou ler o tweet e vou-lhe explicar porque é que trago isto aqui. Então é assim. O senhor em casa pôs aqui uma foto a 3D, de uma sala dentro do hospital, tratamento, e diz assim. Hoje estou de serviço em Coimbra, numa unidade de cuidados intensivos, atenção, cuidados intensivos, com zero doentes Covid. Tem condições técnicas adequadas? Sim. Tem médicos e enfermeiros qualificados para o efeito? Sim. Tem vagas disponíveis? Sim. Não tem doentes Covid, porque é um hospital privado. Compreendo agora melhor o que é morrer de socialismo. Hashtag caos, hashtag cegueira, hashtag extrema esquerda. Olha, nós precisamos de gente em Portugal com eles no sítio para dizer estas coisas. Bom, porque é que eu trago isto hoje? Não é só pelo facto, pela valia de alguém que tem coragem em dizer estas coisas. É por outra razão. É que alguém a seguir neste tweet foi lá fazer uns comentariozinhos, aliás várias pessoas. Agora adivinhe quem foi uma das pessoas que foi lá fazer comentários. Jorge Simões. Sabe quem é o Jorge Simões? A esmagadora maioria das pessoas não sabe. Eu por acaso conheço, sigo o senhor há uns anos. O que ele andou a fazer na OCDE e não sei das quantas. Jorge Simões é marido da ministra Marta Quase Temido. Quase. Ou se quiser, Marta Tremido. Eu podia chamar outro adjetivo. Se calhar vou ter que inventar outro adjetivo pelo comportamento dela nas últimas semanas. Mas enfim. E foi lá mandar umas bocas. Quer dizer qual é que era? Bom. Primeira coisa. Eu não quero... Estou-me a manimbar para as bocas que o doutor Jorge Simões já lá foi mandar. O que me faz a impressão. É as pessoas não fazerem um disclosure de informação. Já aparece um indivíduo chamado Nuno Cavaco que vinha aqui mandar umas piadas, não é? Sempre pela extrema esquerda e não dizia quem é que era. Até que um dia um colega meu diz-me assim, olha lá tem lá um tipo no meu conselho que te manda lá umas bocas. Chama-se Nuno Cavaco e é vereador do PCP na Câmara do Barreiro. Lembra-se que eu mandei aqui umas piadas uma vez? É a mesma coisa. Convém nós fazermos disclosure de informação. Eu digo aqui, não é? Quando tenho alguma coisa e digo, mas senhor, está aqui. Eu faço isto ou não faço aquilo? E portanto vocês o que quiserem. É isto. Convém sermos transparentes. Até porque nós não vivemos na sociedade dos anos 80. Onde não havia Facebooks, Instagrams, Googles e coisas do género. É só ir lá fazer uma pesquisazita e a gente descobre as coisas. Portanto, transparência, doutor Jorge Simões. Ok? Capiche? Bom, ponto seguinte. Não. Não há ponto seguinte. Vamos diretamente... Eu cortei aqui. Vamos diretamente para a agenda de hoje. Já com 8 mil pessoas em direto. Quero agradecer o seu apoio. E vamos à doutora Marta Temido. Como quem havia de ser? Marta Temido. Sempre para as piores razões. Ministra da Saúde. Ontem a doutora Marta Temido fez mais uma das suas. Vem dizer para os hospitais. Manda uma cartinha para os hospitais a dizer assim. Meus senhores. Com o agravamento da pandemia. Nós temos que concentrar os esforços no tratamento da pandemia. Não é? Pois é. Eu gostava tanto de ver esta rapariga. Ter feito alguma coisa nos meses que decorreram entre maio. Quando a gente começou a desconfinar. Até outubro. Vá lá. Quando as coisas começaram a ficar mais graves. Tembro ou tu. O que é que ela fez? Zero. Geriu a conjuntura. Geriu a ideologia. Geriu os fretes todos que andou a fazer à extrema esquerda. Ao bloco esquerdo e ao PCP. E os fretes dos complexos ideológicos dela. Mais o primeiro-ministro. Percebe? Então o que é que vem dizer? Porquê que eu lhe digo isto? A senhora vem dizer assim. Os estabelecimentos hospitalares do SNS, Serviço Nacional de Saúde, devem proceder ao diferimento de atividade cirúrgica programada de prioridade normal ou prioritária. Ouviu bem? Prioritária. Prioritária. O que isso quer dizer é que todas as cirurgias, mesmo as prioritárias, têm que ser atrasadas. Ah, ficam casos urgentes, muito urgentes, não sei quem, e casos fora do IPO. Uma primeira pergunta. Isto abrange casos graves como cirurgias oncológicas? Abrange. Só um pormenor. Não é só o IPO ou os dois IPOs, Lisboa e Porto, que fazem cirurgias oncológicas. Há outros hospitais. A minha mãe foi operada na fase de entrada de um cancro no Hospital Beatriz Angelo e foi muito bem operada e muito bem tratada. Já agora para não andar aí com as pancadas dos hospitais privados, ok? Portanto, imagina o que é a mãe de outras pessoas que neste momento estão nesta fila para serem operadas e o quê? Ficam de fora disto. Peraí. Então, ó senhora doutora Marta Termino, onde é que está a prontidão, a capacidade de resposta, a reinvenção do seu SNS, que a senhora passou o tempo a vomitar nos últimos meses? Onde é que está a doutora Marta Termino? Zero. A senhora é uma nulidade. A senhora é uma incompetente. Não fez nada do que devia ter feito nos últimos meses para adequar o SNS à resposta do que está a acontecer. Isto é o que a gente tem. Mas quero ver mais. Aspas. Isto não é meu, meus senhores. Considerada a atual situação epidemiológica, a ocupação de camas de enfermaria e de cuidados intensivos e a necessidade de garantir resposta a uma procura que se prevê crescente. Prevê crescente? Há quanto tempo? Adiante. Importa assegurar a mobilização de todos os profissionais de saúde habilitados a uma resposta alinhada com a procura de cuidados observada. Ó, valha-me Deus. Esta senhora descobriu isto agora? Crescente agora? Há quantos meses é que a gente sabe que isto é crescente? É isto que você está entregue. Percebe? Às mãos desta rapariga de 45 anos, cheia de complexos ideológicos de extrema esquerda, percebe? Que está a dar cabo do SNS e que aparece nas sondagens com uma das ministras mais populares que não foram mais populares do governo. Este país está doido, percebe? Coisas como estas e a Marta Temida é a ministra mais popular. Bom, está a ver porque é que eu lhe digo, e isto não é exagero ideológico nenhum, nem da analista, que a ideologia mata? Está a perceber ou não? Aquelas pessoas que vão ficar com cirurgia adiada, algumas vão morrer. Percebe? Ó doutora Marta Temido, ó Marisa Matias, ó Ana Gomes, ó camarada João Ferreira, estão a dormir na forma. Vocês dormem com esta senhora. Vocês dormiram com esta gente nos últimos cinco anos. Perceberam ou não? Não nos atirem aí para os olhos. Vocês aprovaram orçamentos. Vocês é que não questionaram esta marmelada desta gente nos últimos cinco anos. São iguais a eles. E vêm para aí, para as televisões agora nos debates, fazer figura do SNS mais esforço não sei das quantas. Vão dar uma volta ao bilhar grande, meus amigos. Isto é a responsabilidade vossa. Não é do Passo Escolho nem da Troika. Ok? Bom, ponto seguinte. A doutora Marta Temido não tinha alternativa a esta marmelada que acaba de fazer. Pergunta. Vamos lá. Puxa-lá pela cabeça. É um convite a você que está desse lado. Puxa-lá a cabeça. Imagina, você é que é Ministro da Saúde. Desculpe lá, mas hoje vamos ficar sem tempo para tratar uma série de coisas, mas vamos escalpelizar isto de cima a baixo. Esta senhora precisa de ir para o olho da rua. Bom, então vamos lá. Ponha-se no lugar do Ministro da Saúde. Você é confrontado com esta brincadeira. O que é que tinha feito nos últimos meses? Chegava ao pé o Primeiro-Ministro e dizia assim. Meu amigo, olha, nós temos 4 meses de acalmia. Vamos lá preparar as coisas para aquilo que pode acontecer daqui a 4, 5 meses quando vier o frio. Então, você ontem ouviu aqui mesmo uma entrevista ao Bastionário da Horação dos Médicos, a explicar que as coisas eram mais do que previsíveis, aliás, não é? Aliás, vai haver entrevista, interessantíssima entrevista dada pelo Dr. Miguel Guimarães. É o que eu quero agradecer à partida. Bom, agora vamos a mais. Não acabou. Bem, o que é que você faria agora, quando você percebe que tem um problema? Se eu fosse Ministro da Saúde, ia dizer assim aos hospitais privados. Meus amigos, vamos fazer uma coisa. Vocês têm aqui mais uma série de camas, não têm? Ótimo. Então vamos protocolar com vocês as cirurgias. Percebe? Vamos protocolar mais cirurgias. Que é para não deixar esta malta aqui que está agora sem operações. E provavelmente alguma delas a morrer. É isso que se faz, percebe? Não! A fulana é, eu quero, posso e mando. E ainda manda aquelas bocas, como mandou na segunda-feira, contra os hospitais privados. Isto é do pior que há, percebe? Isto é regressar a 1975. Isto é um retrocesso civilizacional, percebe? E ainda aquela maltinha toda calada. Ainda não via Marisa. Ainda não via Catarina. Ainda não via o João Ferreira. Ainda não via Ana Gomes pronunciarem sobre esta marmelada. Percebe? Está a ver como o Tiago Maian tinha razão no debate sobre a história das presenciais, quando falou da saúde. Isto é uma vergonha. Sabe qual era o sistema ideal? O Estado paga um seguro. Estive a explicar à minha filha isto durante duas horas, há dois dias. O Estado paga um seguro a cada um dos cidadãos. E os cidadãos vão fazer as operações para onde quiserem, percebe? Ou no hospital público, ou no hospital privado. É assim que se faz serviço nacional de saúde. Esta gente anda agarrada aos complexos do PCP dos anos 70. E da malta de extrema esquerda. Uma cabecinha de 45 anos está velha, percebe? Parece que tem 90. Já morreu e ninguém lhe disse nada. Bom, ponto seguinte. Quanto tempo é que já levamos desta brincadeira? Eu prometi-lhe que hoje íamos calpizar isto a 7 minutos. Bem, então vamos lá. Lembra-se do início da conversa de hoje? Pronto, já estamos de novo no confinamento. Isto é impressionante. Isto é um país de bananas. Palavra de honra. Eu hoje fico a pensar. O que é que os portugueses têm que são uns valentões a criticar e depois quando é a altura de meterem as mãos à obra estão caladinhos a engolir esta marmelada toda. Percebe? Faz-me impressão. Bom, porque é que eu digo isto? Conhece um bocado de história. Século XIX. Lembra-se da Maria da Fonte? A Maria da Fonte foi o único último momento em que a malta esteve no sítio para pôr os governos na ordem. Percebe? Novo confinamento. Você ouviu ontem o primeiro-ministro? Bem, ah, você vai... Pois é, o novo confinamento, mas há uma série de exceções. Então, se há uma série de exceções, porquê é que a gente está a fazer isto? Eu ontem coloquei a pergunta ao Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos. Espera aí. O confinamento é preciso? É, precisamos de reduzir tudo isto porque o ICNS está tudo a sobreabar. Eu percebo. Mas não se podia ter feito nada para limitar isto. A história do porquê é que nós não protegemos os grupos de risco que são aqueles que estão a morrer em massa com tordos. Não é como se viu ontem. Não era essa a política? Era. Porquê é que não se faz? Porque são os incompetentes, percebe? Porque estão a fazer opções e, às vezes, escudam-se com a Europa. Olha, a Europa também está a fazer. Eu quero lá saber o que é que a Europa está a fazer. Usem a porcaria da cabeça. Vou-lhe dar um exemplo. Então, é assim. Pergunta. O confinamento funciona? É óbvio que funciona. Então, se você enxerga as pessoas em casa, não podem ter contacto. É óbvio que os contágios caem. O problema é que os contágios caem... Com os contágios caem tudo à volta, percebe? Vamos fazer... Imagina um tanque onde você está a fazer piscicultura. E você descobre que há peixes infetados. E como é que você faz? É pá, vou dar cabo daquilo, pá. Vou apanhar os peixes que estão infetados. Mas como é que sei quem são os peixes que estão infetados? Não sei. Não fiz o trabalho de casa. Eu já lhe vou dizer porque é que estou a dizer isto. E a seguir, o que é que acontece? Você... Ah, espera aí. Pega numa malha fina, numa rede de malha fina, atira para ali e apanhas tudo. Pois é. Apanhou os bons e apanhou os maus. É exatamente o que a gente está a fazer. Nós, em vez de medirmos ao problema, estamos a ir a tudo. E, portanto, matamos tudo. Resolvemos o problema temporariamente de saúde e levamos com um problema gravíssimo na economia. Percebe? É isso que nós estamos a fazer. E a malta não abre a boca a fazer esta pergunta ao primeiro-ministro ali ontem. Bem, sabe o que é que isto traduz no que você está a ver? E sabe porque é que eu estou com esta conversa? O governo continua sem saber qual é a origem de 87% dos casos de Covid-19. Percebe? O rasteio, essa marmelada toda, está toda a ser mal feita. Como disse ontem aqui o Miguel Guimarães. Vai lá ver a entrevista com cuidado. Há uma certa altura em que ele diz assim, ah pá, espera aí, isto dos rastreios mete este, mete aquele sem formação. Não é assim. Pois não. E só é assim porque aquela fulana está cheia de complexos ideológicos e não fez rigorosamente nada nos últimos meses. Percebe? E é a senhora mais popular do governo. Olha, vá-se lá saber o que é que é este povo. Bom, vamos lá para o ponto seguinte. Qual é o ponto seguinte? Ah, o que é que fica? Este confinamento é igual ao anterior? Não. Olha, graças a Deus. Graças a Deus não vieram com a pancada das escolas. Bom, se a coisa correr mal deve soltar atrás, claro. Agora uma coisa é certa. A decisão das escolas é boa. A decisão de manter tribunais abertos é boa. A decisão de permitir cultos religiosos é boa. Porque tem havido muita sensatez nisto. Agora a pergunta fica lá. Então porquê que se fez este confinamento desta maneira? Já adivinhou a minha resposta? Por causa dos caixões. Percebe? Por causa dos caixões. Porque ontem a malta já está toda a ficar escandalizada. 155 mortes, 156 mortes, não sei das quantas. Um dia destes os hospitais começam a dizer... Olha, aliás, eu fiz a pergunta ontem ao Sr. Bastionário. Vai lá ver. Há hospitais a dizer onde se diz já que começam a se fazer escolhas. Aliás, houve alguém da Medicina Intensiva que ontem terá dito que o número de mortes já tem a ver com as dificuldades em tratar as pessoas. Está a perceber qual é o problema do Governo? Fez borrada e do Presidente da República. Fizeram borrada. Têm medo. Percebe? E agora vêm com esta do confinamento geral. Que é uma estupidez. Que é para darem cabo do resto da economia. Aliás, você anda tudo a dizer que vai ficar bem. Você vai ver o que é que vai acontecer daqui a uns meses. E ainda não falámos das moratórias também. Tenho uma surpresa das moratórias para se amanhã. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o relatório da Moody's. Do you remember? É que, infelizmente, sem tempo não conseguimos tratar isto. Bom, vamos prosseguir. E vamos prosseguir para onde? Meu Deus, 22 minutos. Ainda queria gozar com o Marcelo, por causa da história de ter ficado chateado com o Serviço Nacional de Saúde. Mas vamos deixar isso para amanhã se quer. Vamos só falar nisto. Você reparou ontem o que me fez mais impressão. Eu ouvir o Costa e a espera de ouvir o Costa até ao fim. E ouvir assim, é agora que o gajo vai pedir desculpa. Bullshit. Terminou aquilo tudo sem uma assunção de um pingo de responsabilidade no que está a acontecer, percebe? Sem um pingo de responsabilidade pelo disparate de Natal e o que veio a seguir. Aliás, é a semana antes de Natal. Está a ver isto? Isto é o primeiro-ministro em que você votou e por isso é que ele lá está. Um cobarde, percebe? Não tem outro nome. Isto é cobardia, percebe? Um responsável político tem a obrigação de assumir a responsabilidade para o que está a acontecer. Não aconteceu em nenhum momento, como não aconteceu com o Presidente da República. CUBARDIA! Bom, quer a melhor, vou-lhe ler a frase da semana de ontem. Estou a dar a cara sem vergonha. Primeiro-ministro. Pois é, quem não tem vergonha é normal. Quer a segunda frase? Nunca terei vergonha de dar um passo atrás. Devemos isso a todos os que já morreram. Não, não, não. Devemos isso, deve-lhe isso, aos disparates que fez com o Presidente da República e deve isso é assumir perante o país. Percebe? Este é que é o ponto. É que os já morreram, já foram. Por culpa dele, por culpa desta política, por causa dos disparates de Natal e do fim do ano. Bom, chegámos ao final da conversa de hoje. Hoje, como já percebeu, não foi meiga, nem vai ser a da manhã. Amanhã às 8 da manhã estarei aqui. Não vai haver meltox hoje. Peço imensa desculpa. O nosso convidado não pode. E para as 9 mil pessoas que estão em direto, eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gostozinho e fazerem partilha nas redes sociais, também já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui não o ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.